O final de semana foi marcado por capotamentos lá em Venda Nova do imigrante. Cinco pessoas ficaram feridas. Um celta de cor vermelha capotou no quilômetro 2 da rodovia Pedro Cola, a ES166, na saída para Castelo. No carro, estavam três ocupantes que ficaram feridos. Segundo testemunhas, a motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou em um barranco. Duas unidades do SAMU, de Venda Nova do imigrante e Conceição do Castelo, atenderam a ocorrência, junto com a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. Os três feridos tiveram escoriações, além de fraturas em braços e pernas. Eles ficaram presos às ferragens, mas estavam lúcidos e foram levados para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do imigrante. Ainda no domingo, um veículo de passeio capotou no quilômetro 106 da BR-262, em Venda Nova. Dois homens que estavam no carro ficaram feridos. De acordo com testemunhas, após capotar, o veículo parou as margens da rodovia federal. A ocorrência foi atendida pelo SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal. O ocupante do carona sofreu escoriações e recusou o atendimento. Já o motorista, além de escoriações, sofreu uma fratura na perna. Ele foi atendido e encaminhado para o Hospital Padre Máximo.